Uma volta no tema Essas mãos lá em cima, essas mãos lá em cima, palmas assim! Toda a gente! Toda a gente! Bora! Bora! Quem conhece, canta conosco! Uma volta no tema Eu tô onido Voltei a ver os finais do que? Eu tô onido Quem conheceu o meu marido Eu tô onido Eu tô onido Por quê? Esta noite Por mais alto Esta... Por mais! Por mais! Por mais! Por mais! Por mais! Por mais! Entrei na tua head Terceiro pé no pé Tudo é um litro Mão na cintura Aperto! Isso é cinto! Atento a todos os cintos Saca a terra Não vê o teu brico Vava escolher a tua head Já vi o correio do teu mãe desperta Entendi que é para ti O certo também é curtir As aventuras Choca as pessoas Ainda bem que gordista Descebla Boy! Partilha o drink Descebla Boy! Sabem que eu tenho notas Não vou se querem os truques Descebla Mas eles sabem que essa guitarra Veio do bairro Lá do crocodilo Antes da linha E a mesma melodia Toca o que seu vizinho é morto O destino sabe tudo São vocês! O destino O destino Mais alto Essa porta deixa eu to batir na prontinha Ah, ah 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 Corta um pouquinho. Meto no meu cor Hoje bebemos juntos Fale Chile A conversa infinita A gente fala até Perto! Só onze toute o seu tempo Ainda mal vou ter no trauma Que não cria Mais alto Quero ter a vagina Do quê? Do tua enra Quem conheceu o meu mal Bem Devon Eu to on it Eu to on' it Baby, it's the night I put my eyes out It's the night I put my eyes out Get on fire! 7-3 with a k-k-k K-k-k-k Yeah! Yeah! That's it! Yeah! That's it! I said, baby, I need to smash That's it! But it's the opposite if she told me It's the night I put my eyes out Baby, it's the night I put my eyes out Baby, it's the night I put my eyes out Baby, it's the night I put my eyes out Yeah, yeah! Today I'm telling you, I'm not going to go online Today my service is going to fire And this girl damn thing is on fire Yeah! And today I know what that is She wants to show scenes that my heart doesn't see Toca my hand on the shoes to take a shot It's like a track of dance and I put my eyes out But she wants to make me go back more than one I want that I have, I do everything that I have I just don't give a little feeling that I have She says, go ahead, I don't want to go out But it's impossible to go ahead With that size She says, feel me well from the way we go down Clico na pose dela tipo quiser Ela disse, não me questiones aquilo que eu sou Ninguém te mandou dar um clique no portão do follow Fiz follow Bad God É o quê? É o quê? É natureza, minha bondade eu senti Não sabia desse teu lado sempre Não esperava que a alma fosse sexy Casa de uma de tudo que é da Amy Eu que põe Amy O feeling de pensar nas acts Saca em suspense Hashtag Flashpatch Por que não fez? Baby, aí não se mexe Mais alto! Mas você não pode chegar Em cenário Mas você não pode dizer Em cenário O fim Enrique Por que? Baby, coração Não é brinquedo 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 Baby, o coração não é brinquedo Ok Uau! Que noção! Não, vocês estão a deixar sem palavras Família, estão se sentindo bem ou não? Fam... Desculpem aos gafos É a primeira vez que um gajo está a atuar o álbum, portanto tem que me dar desconto Podem dar somente 10% de desconto Porque eu ia cometer umas negras hoje Eu estava mesmo para não vir Mas como noites como esta são propensas a ficar na memória Mudei de ideia Vava, chuta essa merda Sim, eu quero ouvir Sim, eu quero ouvir Vocês estão por várias Faz o rally A verdade é que o que eu vi esteja a superar Não é capaz de apanhar 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 Não me falo os dados de todos Não me acordam Disseram que Tá difícil pra ganhar, não fala, fala, fala Se você saiu, seu suco vai ficar na mão Quando é seu, assim Saí e a mina piram num palio Mano, te viro, monstyle Ninguém, eu entiro, monstyle Tipo, a sua indifina não fala Concurso, nicho na sala Todas as táticas E ela tá lavarismo, tá sério Não entendeu, contando, brrrr Mas é o evento de inglês Porque o sucesso é fudido Que quer competir comigo A bitch quer competir comigo Fecha um bom semim, toma teu kit Que quer competir comigo Casa tá maior, até o cu We come, me que fico Fulto na runy, tô na busca E quando negativo chove Garrafas viram guarda-chuva Põe na cima, man Que ouvindo, riram, rima Rima, viram, vindo, meu Clima, pé, e tô a indecenção Tô tudo a party Tá curvada Faz o rally Tá apertando E o que eu viste, tá soprada Ela quer custar Dê-me sempre a boa Vê-me como fando, numa ligada Toda hora Não me fales dando Eu só tô sempre no lugar Disseram que tá difícil uma apanhada Vai, vai, vai Mas não sou saiu Se for pra ficar, meu Não tem gang gang, e sou eu e tu Um pra um, pinkaboo, gangas com do cu Yeah, yeah Animais, todos na minha cru Isso não é cru Essa merda ao sul Yeah Um monte de sons vai sair da Bass Oh, man Vos ganchamos na cidade Sing it Vá, do teco, pavos, bass Nama me acertou Pessoalidade Eu disse, subi Tô tudo a party Tá curvada Faz o rally Tá apertando E o que eu viste Ela quer custar Eu sempre sei papo Tô sempre como fando, numa ligada Toda hora Nama me fales dando Eu só tô sempre dando agora Disseram que eu dade Vizendo a apanhada Vada Mano, eu sou saiu Se for pra ficar, meu Vada What the fuck What the fuck Pull you down What the fuck 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 Tchuuu Oi, Akai Como é que é, família? Eu pensei que vocês iam vir mais molinhas Por causa que já não atuamos há muito tempo Afinal, estão a dar carga Mas agora, como eu sou mais mau Já vi que cascaram de energia Mas agora vamos ver se cascam de letra Principalmente As nossas rainhas da casa Eu quero ouvir barulho Eu acho que aí tem mais Foi forte Mas eu sei que pode ser mais forte Acho que elas não perceberam bem o meu discurso Eu quis dizer As minhas rainhas do coliseu Onde é que estão? Mois boys Tá tudo dito Eu acho que elas passaram no teste Agora vamos ver se nós passamos Com aquele que vamos cantar Semalada, estás pronto? I'm ready, my nigga Shoot, that's me You gotta flow with this, flow with this Eu dance Flexi Aguarda o segredo De ti é que sou péssimo Eu contei um ca, eu juro Vestes Falei o teu propósito Neste, estou testem Nemo pra ti Flexi Com o coração Mas só um, não mexe Nunca eu tenho um ca, eu juro Vestes Falei o teu propósito Neste, estou testem Com esses teus jogos de mãe Que é o O coração Da ti botou o bumbum, yeah Bumbum, yeah Bumbum, yeah A noite caiu, baby, o céu já não tá azul Quer trazer tuas friends quando a chamba é bem gachu Ela só quer falar sobre, 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 mas da rua Minha tesão só sobe, 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 mundo do sul Tão sexy, ainda bem que espinha Bom, isso que tu vestes, pede esfila No meu spot, embalçado e punila Mas sou pronto pra gastar toda a pilha Tá mais bom doido na party As outras apanham no ar Quando eu ligo, eu só quero ficar Colado, eu tô contando, sabes como Para resistir, nesse mundo não louro, meu bexy Dizes que eu não te dou, que mereces Acaba sempre numa cena nasty Com que distanço pra todo E aí Com castanha azul, a forma que eu vejo E aí O descido És tu É azul Colado no erro Agora eu quero o esporto Mostração Quanto é flex Agora dá-se crédito de ti é que sou um péssimo Nunca eu tenho um caio, eu juro Veste, falo do propósito nerdão Mesmo pra ti Flex, como o coração é só um não Veste, nunca eu tenho um caio, eu juro É sim, ela disse Ela disse boa vibe, vive cá, quer passar sua montanha Relógio estraga sempre as três, já ninguém Summertime, toda a gente caiu no boda Tipo o chão tá molhado, biquini, triquini Dá pra ver o summertime, dá prazer summertime Sempre que ela quiser, bem Final da noite tá a ficar mais fácil pra ver, bem Que pediste devagado então já sabes o vai ser, bem Eu e todo três, flex, eu e da game Flex, yeah 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 Flex, yeah Flex, yeah Uh 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 Yeah Hey Muito obrigado família Família do Coliseu! S2 Merecem um pouco... Barulho para os irmãos bem velhos! Vamos chamar de novo! Barulho, família! Jule, vem aqui! Se não fossem esses dois malucos que estão aqui, meus irmãos mais velhos, Moscotas, eu chamo mesmo Moscotas. Nós são tipo... 4 anos, mais velhos do que eu, mas são Moscotas. Se não fossem eles, não havia Rex. Então, família, uma salva de palmas e barulho para esses dois militantes. Vamos lá! Muito obrigado, família do Coliseu! Barulho! S3 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 Em silêncio pergunto a quem pertence a esse parágrafo O que sei melhor não falar sobre isso senão minha situação Eu não quero ter alguém pra perder Eu não quero ter alguém pra perder Eu não quero ter alguém pra perder Eu não sinto a mudança no rosto Sinto o perfume na costa Se eu tento não ficar Às vezes na cara eu desgosto E quem sabe é que entre a linha eu estou tão escondido Que eu fuja todos os dias Que é pra evitar o confronto Então eu vou fazer as malas pra ir embora Parágrafos são curvas e contato só piora Tanto de ficar sozinho Deixar-te ser teu vício Deixar-te ser teu vício Deixar-te ser teu vício Tenço nisso enquanto misturo arrependimento no meu O que fiz dá-me nojo de falar disso ou não Hoje ficou escrito em braila tua alma esse parágrafo que eu não Nunca vivo a tentar esquecer eu tenho de ligar Isso é atitude Pra que no fim de tudo Se não mata minha cabeça e a consciência fique inútil Pra que no fim de tudo Se não mata minha cabeça e a consciência fique inútil Porque ela viu Ela viu quem fica em instância em silêncio Perguntou-me a quem pertence a esse parágrafo Ou lhe diz é melhor não falar sobre isso Se não é a minha situação ainda A minha situação ainda é grave Porque eu não quero te enrogar Pra perder De novo Não quero te enrogar Pra perder Não quero te enrogar Não quero te enrogar Pra perder Se fizer a Juli Zio Cohnosta Tudo nosso, cara Só quero dar uma palavrinha a este homem Que está aqui ao meu lado Deixa eu chorar Desde muito novos, desde o Parque das Pedrinhas A gente falou muito sobre isto, sobre este dia, sobre estes momentos Já vão mais dez anos com este homem E eu também não quero falar muito pra não me emocionar, mas... É um orgulho poder ter-te aqui ao meu lado e poder estar aqui ao teu lado, irmão. Obrigado, irmão. Que venham mais dez anos. É um orgulho mesmo. Até que me xizeste. Até que me xizeste. Eu é que fosse... Barulho para o D-Rex! Barulho para um dos maiores artistas da R&B na língua portuguesa, família! MK para o fucking Mike. Vão ouvir muito falar dele. Fechou. Deu-vos a minha palavra. Sem mais de longas. A gente veio pra fazer a festa. Eu... Hoje falhei um pouco no calçado. Podia ter vindo com... Não, não falhei. Tá bonito. Mas aí pá, já corri esse tempo que eu corri aqui todo com ele. Acho que eu corri demais. Portanto, eu acho que vou mesmo precisar de um pé novo. Fofo, chuta essa merda! Abre essa merda aí. Abre essa merda no meio. Abre, 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 abre. Não muda a live. Outros dias não revai. Acelerei a mais. Não faz mal, eu sou uma praia. Eu sei se eu não caio. Confundi, caio e foscar. Não posso pensar. Tem mais cabeça pra pensar em mais. Eu quero um pé. Não. Veículo é feito. Não é como pé. Eu preciso de um pé. Não. Não. Já. Já. Feste em mim. Já. 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 Será que tu a porta fez em ti? Já. Já. Vou sentar pipoquinha, mas a minha bênção é ver daqui Perto disso, cenas que eu não via É muito tripe, essa nuvem me cuspiu Mas que eles disse que o feio ainda vim dentro aqui Eu não aprendo, tá passando como é FIA, 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 FIA Eu não mudo, todos os dias nova vai Se ele nem a mais, não faz mal a sua praia Não se disseram, confundir quem eu busco Não posso ver, dá uma cabeça pra pensar em Então eu quero Vem, clã Monaco é meu pé Preciso do pé Mas não espera só um coxa Ainda vou pra Monaco, avisar o V É muito tempo, nada dizer Tô a levar toda a gente de pincel Eu levo a tropa, levo a pique e os bravo Eu levo a pique, tá sentado E tô a levar a bancada Não vejo isso, não serviu pra nada Eles disseram todo Por espanhavam como dar seus sonhos Olhando o tempo Eu não mudo a life Tô de dia que é free Então eu quero viver Se ele nem a mais Não faz mal a sua praia Os terceiros cois, confundir quem eu busco Não posso ver, dá uma cabeça pra pensar em mais Então eu quero bem Vem, clã Monaco é meu pé Eu preciso de um pé Ela tá aqui, mas dá carinho O bolso tá pivocinho Mas a minha bênção é ver daqui É Mas a minha bênção é ver daqui É É É Oh É É É É É Com toda a gente aqui A pregar para o sorrir De todos os meus dias Não tem como um gajo não estar num dos meus melhores dias Vá vá Chuta esse mano Quem sabe esse é pra cantar bem alto, se faz favor Eu não sei o que é Não sei o que é Ah 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 Prega dias pra seguir Prega pa mais dias Espremo meu filho Seria luxo dizer que era amém Não é minha culpa se esta sentida É dono do Cafri Que isso nem é É som da Rambi, pra todas as chings Que aplaudem, gritam pra nós gings Sempre que a vida sorrir, yeah Nem questiona ela, se sabe que o nosso laver Não quer por mesmo que eu tiver de boné Mamita garantir que o teu nigga tá fresh Chega que eu tomo em novembro, sempre que eu quiser be Culpa é das falas, são culpa da fé Culpa é do afeto que as niggas me dizem Eu modifico e pisa a maior parte do game Viram zéu e eu nem dava com a nuvem no pé Sabem como é, despida-se despida Tô comprando pis e não é um tênis no ban Gente da gente que veio do Pogos O Tomão Ponce é real e bucogão Vida parece férias, nunca tô de folga Barulho tipo, tamo a correr de soca Ouvi eles a duvidar trajetórios Tá difícil eu me apanhar, eu sou o árabe E todo o elenco Eles queriam ver o que eu conhecia Su única direção não fosse frente Mas é impossível quando no cubico Da cota reze Foi dito, foi dito, eu estou na lei Doce da refrigs, porque eu prego Dias, putz Espremo o meu físico Seriam luxo eu dizer que era mim Não é minha culpa se dá-se a sentir Dentro do café frio, que isso nem é É som da Rambi Vá todas as chicks Que aplaudem e gritam pra vocês Sempre que a vida sorri Prego dias pra seguir Prego pra meus dias Espremo o meu fim Seriam luxo eu dizer que era mim Não é minha culpa se dá-se a sentir Dentro do café frio, que isso nem é b É som da Rambi Vá todas as... Que aplaudem e gritam pra meus chicks Sempre que eu vou dar sorrir Fim silêncio no capô Com tudo tão light Explica então, como é tom? Heavy move Vá bom coração, viração, vira não Vai combina com o rec, Combina com o slow, continua com o slow Continuação Let's que eu não sei como eu estou Mas como ele gozou Olha a volta do meu passaporto Gastão Koi Quando eu for a volta do meu passaporto Faz a minha volta Lágrimas voa até lá Eu sou líquido Prego dias pra seguir Prego famas Espremo o meu físico Seriam luxo eu dizer que era mim Não é minha culpa se dá-se a sentir Dentro do café frio, que isso nem é b É som da Rambi Vá todas as chiques Que aplaudem e gritam pra meus filhos Sempre que a vida sorri Vocês, prego dias, poça Pregam palmas Espremo Eu sou líquido 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 Com aplaudo e grito Vamos agir Sempre que a vida sorri Yeah, yeah Sem senhora Eu colisei o barulho pra vocês E o Senhor Sem esquecer essa besta que tá aqui a pisar o palco E espisou o bom som do meu primeiro álbum Barulho, posso aplaudir isso? Faz a favor Esquece isso, é uma honra Não, é uma honra Não, é uma honra Não, é uma honra Vamos juntos Vamos juntos Man Man Esquece isso Eu disse Pregam dias pra seguir Pregam palmas E espremam ofizes Seriam luxo Eu dizer que é na mim Não é minha culpa Se tasta ser dentro do carro Isso nem é rap Versão da Rambi Vai todas assim Mas diz Sempre que a vida sorri Vá, vá Old School Faça, vó Vá, vó Vá, vó Vá, vó Vá, vó Vá, vó Vá Vá São As ruas também Hoje elas procuram tão tipo ali Querem saber o que se passa no... Não se pode nem a vida O Fernando Ali Nada tem bom nem ver as bolas não me dá mali Antártida é na minha que É que é É que é Todos se oferecem quem não Achei que o dia é nada bem Não Andaram poucas responde Tentamos fome de grau, estava bem Vida vira um gelo Calcei Pique Hoje desliza bem Tipo a Pique não queria estar com ele Mas hoje está Nunca lembro meu cuspiro Ela só tem juiz na cabeça que é entrada Eu não já nem sei sou de ciência Não me restou dizer Porque foi bem Você está tão bem Não tem como Uma feita de rosto Toda a vida em trás Tem a minha ex Não tinha Bom school Bebóis sempre que não sei quem é Tu fez querer na tua rei Que é maldito Vai Eu não tenho receio de ficar longe A bobina de atrás Meu corpo tinha sincron Me respondi com o caso A tempestade não estava cru Sabes que é GADMT É vibe Bicha é da old school Olha a chamada da dança Passa Olha o ditado que eu já tinha tido Casfaz Casfaz Rai Faz tempo a aguentar a rão Então Rai o ditado Eu confesso que eu nunca dei Fiz o seu companheiro Fai eu não meu rão Cheg doutor em bom Sai do meu space Faltar uma dada E a acabou a de não ser Lembro dos tempos Lembro dos tempos Lembro dos tempos Ok 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 E lá Ok Ok Eu disse, eu tava com a T-Boy Ela só me desce, não me desce, eu tô mais frio Eu sou de Janeiro com esse dream, eu sou Rio Essas energias, eu desvio Fico espantado com essa luz Fica no meu carro, eu tenho um pulso Temos o nosso dream, nós queremos juice Querem puxar as correntes, mas não puxam de seu, de seus livros Temos o plan, com qualquer sapato a parar Com uma lapada no pé, nossa casa é na luz Fica tipo que é o Wingo Com a balada, tipo 10, porque eu vou ver o school Com a balada, tipo 10, porque eu vou ver o school Com a balada, tipo 10, porque eu vou ver o school Me voz e bebê, eu sei quem é dessa Talvez que eu já perreco, eu vou ter mais Mais as vezes eu vou ver o school Com a balada, tipo 10, porque eu vou ver o school Com a balada, tipo 10, porque eu vou ver o school Com a balada, tipo 10, porque eu vou ver o school Com a balada no pé, nossa casa é na luz Quando eu vou Например, ninguém não quer Com a balada, tipo 10 Porque eu engordei, roupa larga, tipo, porque a vibe é old school. É, chatua, honey, tipo o tempo, eu tô atrás porque a vibe é old school, é. B-Boys e B-Girls seguem a dança. Talvez que eu nos dê a tua rei, que é muito grande, vai! Sem senhora colisão, barulho, vamos o gay! Muito obrigado por ter assistido, pessoal. O Master, o King! O King, o Vib Reza, o Barulpo Reza, o Barulpo Reza, o Barulpo Reza, o Barulpo Reza! Muito obrigado, colisão, até já. Muito obrigado, colisão, tamo junto. Yes, sir. 7-3 with the gang, gang, gang. São vocês, 7-3 with the Ken Ken Ken! 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 8-3 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 with 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 Ken Ken Ken! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Com muito compor, suficiente pra dizer Perguntaram como é que se vem Querem saber como é que se vem Eu já demonstro Assim, 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 assim Assim, assim, assim Assim, 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 assim Assim, 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 assim Assim, assim, assim Eu tô correndo com pressa É muito stress, não há poucos stress Eu tô correndo com pressa A FIFA deu uma pressa Daqui a nossa recompensa Muito obrigado, Colise! Família Um gajo fala muito, mas assim, não sei lá Não quero ser você Mas acho que pelo que eu vou vos pedir Acho que vocês sabem a significância desse som É um som bastante importante pra mim Calhou numa altura que eu acho também É bastante importante pra nós Pro mundo Então eu vou pedir que vocês Gaste um pouco da bateria do vosso telelé Com o vosso boy Eu quero o Coliseu todo iluminado Se faz favor Porque nós somos todos iluminados Bora Não por mim Não por mim Mas sim por todos que estão nessa sala Toda a gente Porque independentemente da cor Do tom da pele Do gênero Orientação sexual Nós estamos todos juntos Na corrida contra o tempo Fáquio tempo Vai chuta essa merda Eu desmanego o raro Na corrida Tamanho do sonho é do céu E sim, eu sou Eu quero ouvir mais alto Eu desmanego o raro Na corrida Não por mim Esse peso já não serve em mim Eu sou Na verdade eu não sei quanto custa O seu nome é tatuado na pele da tua pessoa Mamãe, eu não sei quanto custa Pensa que fortaleceu esse músculo O que é que desfez dessa ponta pra angústia? Resultado que fez de mim mudo É o processo que te preza teu ego E te leva direto à leveza do luxo Eu disse Vim pra ver o que tá por trato Vou correr da cara Desceram na manhã Eu senti na pele Força que cada lágrima deu Eu desmanego o raro Na corrida Contra o tempo Tamanho do sonho é do céu E sim, eu sou Eu quero ouvir mais alto Eu desmanego o raro Na corrida Na corrida Contra o tempo Desse peso já não serve em mim Eu só espero O argumento Pra cima Eu disse Era só uma mira Era só um sinal Era só um efeito paranormal Era só uma tela normal Mentira Era só um póster normal Eu queria São dos melhores de Portugal Mas eu não quero ser o tal Eu quero é que vocês se intervirtam Porque vocês é que fizeram o tal Vim pra ver o que Eu desmanego o raro Vou correr da cara Desceram na manhã Com a força que cada lágrima Eu desmanego o raro E tudo que eu não comprei Também o do sonho é do céu E sim, eu sou Eu quero ouvir mais alto Eu desmanego o raro Na corrida Contra o tempo Esse peso já não serve em mim Eu só espero O argumento É o? Eu desmanego o raro Eu desmanego o raro E eu desmanego Eu desmanego Muito obrigado, Família Boa do Coliseu. F***, Anel. F***. Uma coisa que eu não perguntei. Epa, não me deram sinais, mas estão todos bem aí, né? Ninguém partiu um joelho, vou não? Obrigado, porque isso é o primeiro show. Temos uma tour ainda o ano inteiro. Eu preciso de vocês. Mas é o seguinte. Já estou bem cansado. E se fosse há uns tempos atrás, nessa hora mesmo eu já me despedia e ia embora. Mas como eu sou A, N, T, I, antes, vou partir a merda do Coliseu. Para lá, Coliseu. Abre essa merda. Abre essa merda. Abre essa chica, a outra sujita. Eu deslizo sempre que eu ando. Mais, mais, mais. Eu deslizo sempre que eu ando. Eu deslizo sempre que eu ando. Batis, batis, eu deslizo sempre que eu ando. Essa é... Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Eu sempre que eu ando. Batis, batis. Ela segue o mesmo que eu. Isso é... Copy, copy. Essa é aquilo que se conte. Nesses olhos quem canta. Ela diz, não traz mal não. Baby, eu sou anti-ante. Eu deslizo sempre que eu ando. Sempre que eu ando. Batis, batis. Ela segue o mesmo que eu. Batis, é, copy, copy. Essa é aquilo que se conte. Nesses olhos quem canta. Ela diz, não traz mal. Eu quero ver a cena. Tomei. Jopi. 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 Fla. 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 É legal, não sei o que é que eu sou para o mundo Parti, parti, ela sei o mesmo que eu Isso é, copy, copy Esse é aquilo que eu canto É só diz quem canto É a diz, não tá me indo off, baby Eu sou anti-artist, eu deslizo Sempre que eu ando, sempre que eu ando Parti, 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 parti Ela sei o mesmo que eu Isso é, copy, copy Isso é aquilo que eu canto Isso é isso quem canto Isso não dá um prazo, por favor Conheceu o que eu nem tô vivendo Tchau Chefe A roupa de rio dela tem green Eu disse, baby Trouxe uma amiga pro bonde Cara linda, tipo, que não vai não Bonga curso Ela veio do fundo Diz que passou por tudo e que não é dessa, man Amigas traíram, mas tudo bem Cigatriz fazem grande Mostrar toda fresca, tipo Ué, tentando apanhar, não dá Por que ela não desliza? Sabe que é lada A tia, tá ligado com a mão Puso que é argentino, amigo Eu sou o filme já Truques na manga do mango Até o bolso é um campo Tipo a motini, toda maldada, tá tudo mal Eu não vou mostrar ali, eu só deslizo Sabe que é lada, quero ver, quero ver Ela segue o mesmo que eu Isso é, cá vem, cá vem Essa é a que nunca esconde Nesses anos que é em campo Nesse, meu chão Eu sou o ati, adeus Eu deslizo, sempre que é uma dú Ela segue o mesmo que eu Isso é, cá vem, cá vem Essa é a que nunca esconde Minha história, ninguém quer Ela diz só dentro É a gente que vem, 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 vem Jum, Jum 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 Jampi, Jampi, faz pip, pip pra mim! Nisso de voilhar, faz do meu pé, se não queixou-se tudo! Tu gostas de falar de famas pra mim! Esta merda que é boa! Boa! Esta merda que é boa! Esta merda que é boa! Quero ver! Esta merda! Com as palmas lá em cima! Esta merda que é boa! Esta merda que é boa! Esta merda que é boa! Boa! Muito obrigado, Fábio! Boa! Quem já me acompanhou em Toro sabe... Eu não costumo nada sem envergonhado em palco! Antes de eu continuar a família... E finalizar a família... Ainda falta um boi de sons, né? Se vocês me prometerem que daqui é um... Dois... Ou três anos vão se encontrar comigo no Altiza, eu canto mais tenso! Subi! Vamos lá, palatinamente... Step by step... A caminhada ainda é um bebê... Mas antes de eu continuar e finalizar... Como eu estava a dizer, família... Eu tenho que agradecer... A todas as pessoas... Mas todas, todas as pessoas... Que tiraram um pouco da vossa vida... Que para virem dar garra o meu projeto... E a família... Muito obrigado, família! Muito obrigado mesmo! E quero que vocês... Levem essa palavra no coração... Essa frase no coração... Esse projeto não é meu! Esse projeto é nosso! Nós fizemos aqui... Em solo português! E eu vos dou a minha palavra, família! Eu vou ser uma lenda! Vamos levar essa merda para o mundo! Yeah! King Rex! Eles vão saber! O mundo vai saber da nossa arte! O mundo vai saber da arte portuguesa! Se eu não conseguir... Morri a tentar! Vai saber da arte angolana! Se eu não conseguir... Morri a tentar! King Rex! King Rex! Escrevam o que vos digo! Essa é a minha palavra! E essa é a minha missão! Como eu disse... A carreira ainda é um bebê! Nós ainda vamos continuar! A gente fala tipo... Dos artistas e das organizações... Como fossem Aliens! O que é muito normal! Porque pronto! Uma organização para ter uma sala destas linda! Só podem ser mesmo Aliens! E eu quero agradecer também... A organização que nos acompanhou... E fez com que isso tornasse possível! Eu quero que vocês façam barulho... Para Everything is News! Faz favor, família! Muito obrigado! Pulou! Muito obrigado por darem a oportunidade... A esses jovens... Que maioritariamente vieram do bairro... Para fazer acontecer esse evento! Obrigado aos donos da sala também! Um gajo não sabe muitos nomes... Porque uma gente tem que falar com todos! Mas obrigado! Obrigado à organização! Obrigado à Cidade FM! Que também teve um ponto muito importante aqui neste concerto! Muito obrigado Cidade! Muito obrigado! Muito obrigado! A família da RTP! Eu queria muito fazer um show em Angola... Em nome próprio! Para o meu povo! Mas ainda não consegui! Vocês sabem porquê! Eu não preciso explicar muito! Mas a gente está de lá chegar! E temos aqui a família da RTP! A gravar propositadamente! Para este show passar ao vivo! É Angola! A família! Muito obrigado RTP! É! Sir! Gratidão máxima! Obrigado RTP! Obrigado RTP África! Sem esquecer... Os meus grandes... Técnicos de som... De luz... Me acompanham! Ano passado eu fiz 60 shows... Depositaram... Depositaram fé... E confiança num projeto desse Dread... Daqui do bairro... Esse maluco! Depositaram confiança... E estão comigo até hoje... Sempre que a gente chama para trabalhar... Nunca é um não! E só ver um não... É por uma força maior! Estes estão sempre conosco! Eu quero barulho para o Cabrinha! Barulho para o Bruno Jean! Barulho para o Estevão! Barulho para o Thiago! Barulho para o Pinto! Barulho para o Vasco! Barulho para o Gonçalo! Barulho para o Mano Gonçalo... Família! Agradecer também aos meus boys! Malucos! Eu adoro trap music! Odeio música tocada! Eu gosto muito de música! Tipo mesmo aquela eletrônica! Vocês sabem! Quem curte trap sabe! Quem off the break sabe! Mas esses vieram dar uma beleza... Super, hiper, mega extra no meu projeto! Eu quero barulho para o meu Mano Gonçalo da guitarra! E para o Mano Leo do piano! Família! Se faz favor! Obrigado aos meus irmãos! Que me acompanham na estrada! Sempre acreditaram também no meu talento! Sempre, sempre acreditaram no meu talento! Quando não tínhamos um centavo! Eu era aquele puto! Vocês sabem! Porra! Nós temos 12, 13 anos, 14 anos! Para nós a vida é maçã e banana! Está tudo fixe! Pensamos que sonhar é só ir! Estás a ver? Eu sempre lhes falei assim! Sonhei muito alto! Nunca me viraram as costas! Eu quero barulho para o meu Mano Smile Face! Para o meu Mano Judler! Para o meu Mano Vavá! Ele é o mais antigo na verdade! Porque esse gajo cresceu comigo! Sim! Nós já vimos a baúca! A nossa pior baúca! Nós temos gravado na nosso amor! Ele tem na dele, tem na minha! Ele viu! O nosso rinho no nariz está aí! Uma salva de palmas para os meus irmãos! A família boa! Muito obrigado ao We The Gang! Muito obrigado aos meus Manos! Mafia 73! Muito obrigado ao meu Mano! MK para Mike! Um gajo que agradeço muito! Mas tem que ser Dredd! Senão... Não pode ser pobre e mal agradecido! E também... A um Dredd! Um dos mais importantes para essa caminhada! Para a estrada! Que nos tirou... Mesmo de... Onde... A gente pensava que... Era possível! Mas não era possível! Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? E veio... Um elo... Muito importante! Para sublinhar a parte do é possível! Ele é um agente! Ele é o Jorge Mendes do hip-hop português! Eu sei que os outros agentes vão ficar chateados! Mas é verdade! Olha aqui! Sim! Oh Jorge! Anda cá! Oh Jorge! Onde está o Jorge? Onde está o Jorge? Oh Jorge! Anda cá! O Jorge! O Jorge Mendes do hip-hop português! Anda cá Jorge! Família, barulho, palmo, agente, Nelson Monteiros, faça a vó, né? Onde é que está o Jorge? Onde é que está o Jorge? O Jorge? E outra pessoa que eu também não posso me esquecer, que é uma pessoa que também fez com que eu ganhasse muita maturidade artística. Fez e faz até hoje. Desde 2011, a seguir os meus passos, atrás de passos. Uma pessoa também que sempre acreditou e agora está aqui presente. Não falha um momento grande. E mesmo que ele não estivesse aqui, estaria aqui porque eu estou com o que é dele vestido. Bertone, barulho, palmo, cotas, faça a vó, né? O autor das capas do castanho, o autor da capa do meu primeiro álbum, Cor d'água, Bertone e Família Boa. Para quem não conhecia, conheça agora. Estamos aí. Espero não ter me esquecido mais de ninguém. Esqueci? Ti? Como é que te chamas? Como é que te chamas? Vou te dar um obrigado especial. Minha mulher está aí, olha, não pensa já coisa. Minha mulher... Minha filha ficou. Não, não pode. Como é que é teu nome? Ana. Como? Ana. Ana. Um obrigado aqui a Ana. E agora... Um obrigado bem grande a Ana. Ana aqui? Silva. Ana Silva. Um obrigado bem grande a Ana Silva. E agora Ana Silva e os capangas de Ana Silva vão me ajudar a subir. Porque este som é importantíssimo. Ah, este é rico. Para mim... Espero que seja um som importante para vocês também, Família. Um dos sons que mudou a minha vida, Família. Abram essa merda aí no fundo. Abra, abra. Mas abre mesmo grande. Abre mesmo grande. Grande, 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 grande. Grande, grande, grande. Abre mesmo um buraco. Grande, grande, grande. Um buraco maior que o Coliseu. Um buraco maior que o Coliseu. Um círculo maior que o Coliseu. Mais. Essa é para partir a casa. Um buraco maior que o Coliseu. Bora, abre mais. Dá para mais, Família. Mais. Dá para mais. Dá para mais. Dá para mais. Aí em cima. Só não se atirem para aqui. Não abre o buraco em cima. Mãe, não se atirem. Cota Fifa. Não se atirem. Paulo, não se atirem. Primeiro bom, hoje. Família, estamos à posse? Vamos destruir o Coliseu ou não? Dá para abrir mais. Dá para abrir mais. Dá para abrir mais. Família, posso? Posso? Coliseu, muito obrigado. Muito obrigado, mas tudo demorou mais tempo. Vamos ser obrigados a fugir do um, dois, um, dois, três, uou. Tchau! Tchau! Uou, uou! Uou, uou! Um, dois, 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 dois. Podia tan oubla, fugiu do te noni. Mas como o mundo é... Uou! Escorré! O que dá-lhe? Os outros nociano. Soque no... Cheap! Só quero Flash, peixe, todo nosso, quando começa Eu tô com um pouco de fresh Mas não posso bater muito claro Senão ainda parto a cabeça Ainda tenho que afinar instrumento, tirar muita coisa Já nem fumo muito e essa pula que eu Deixa de que Tipo que o Pedro vai tampar lá dentro Posso fumar e beber imenso Mas nunca esqueço de onde Você é maledíssimo Só espero uma vez para tocar Peso da fama e o fogo Para o plano Para parar o mano que quer fuder Mas tô com herena Tata para o ano Não tem como parar esse Não tem como parar Quero ver Não tem como parar esse Vou lá Eu podia Afender que não é mamã Quando tu fumaça te ver Mas a pressa em um lado Niga, bifa, pensa, anima a sua conta Não tem como parar esse Agradecer por o saído Quando o rio não se dão Ei Incomodado, saludo Se encontra o sapo Se o pênis a fuga Quero ver Que é o resto da nossa chuva Quando tu espras no riso Vem Podia Tá Fugido Nos vamos Podentor Nos vamos Viver Como você? Hoje eu Só quero Viver 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 Só quero Viver Viver Podia Estar no lado Fugido Virani Mas como um punha Nos correu Viver Que hoje eu Tão nociano Só quero Viver Viver Divo Tão nociano Só quero Viver 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 Apurou Papi, papi Pula, pula, pula Viver Muito obrigado, família Viver Yeah Yeah Oh 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 O dia tá no blab Das Nos como um model O dia tá no plan, fugido, mas como o mundo entende, hoje corriguete, hoje é o tronociano, só quero viver, só quero viver, flashbacks dando no nosso ponto com, eu tô com um pouco de res, mas não posso bater muito crânio, isso não é da parte da cabeça, ainda tenho que afinar instrumentos, tirar muita coisa, já nem fumo muito, e essa bolha que eu vejo até cheio de que gostei, tipo cupê do Vandam tá lá dentro, posso fumar, beber imenso, eu nunca esqueço de onde eu venho, se maledice, meu puto vai ser, se espero não mesmo, vírus tá no crânio, de quem não aguenta cupê, se dá fama, eu vou copar o plano, pra parar o mano, o que quer? Mas só correr ela é uma data para o ano, não tem como parar isso, não tem como parar, se não têm um arraste no qual, não tem como parar isso, não tem como parar isso, não tem como parar isso, bornou, abandonou-se em péssino, eu podia ir em uma serie, a vender aquela mambo que quando tu fumas faz te ver o... Mas eu parecia o meu lado mais forte Niga, bifa, desanimação Não sabe do rádio, só a merda grande Tipo um saludo com um rio ao cerão E vou mudar de escala Enquanto eu sou couso para a sua voz Que a paz da nossa chuva Enquanto eu estou postando a sua chuva E eu vou estar lindando a vida E o mundo está lindando a vida E o mundo está lindando a vida O mundo está lindando a vida O mundo está lindando a vida Só quero um E o mundo está lindando a vida Só quero um Um, dois, três, um, três Fugindo Mas como o mundo é tão Escorvido Hoje eu estou na cena Só quero Te voução na cena Só quero vir Eu vou lá Oh, 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 oh TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT everyday Muito obrigado, família. Muito obrigado! 7.3 7...3 7...3 7...3 7.3 with the Gang Gang 7.3 winner Seventry! 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 Obrigado. Muito obrigado, família. Muito obrigado. Não sei dizer mais nada. Duvidava, duvidei, duvidava, 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 duvidava. Duvidava, 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 duvidava Eu não me engano! Eu não me engano! Eu não me engano! Eu não me engano! Estevão, agora é você! Família, eu não me engano! Eu não me engano! Muito obrigado, family! Foi tu que fizeste, meu boy? Gratidão máxima, meu mano! Muito obrigado! Todos os presentes têm casa! Onde eu vou gravar mais vai estar lá! Família! Gratidão! Pau, eu estou sem palavras! São pessoas! São pessoas! São pessoas! Eu estou na estrada de ralhe, estou com a Queen e Sally, à procura do meu, sabe? Não, eu não me engano! Eu vou te zumbar e mimar! Para a mulher, mas eu vou te! Tem o que chamar, papai! Tô vivo! Nasino! Sobre-se! Sama-la-sum! Cabeça na... Tipo, caiu de... Tela escadeira! Caraguinha! Fox! Seja maluco! Mas é assim, família! Muito obrigado! Vamos despedir de vocês! Estevão! Estevão, é você! Gratidão! Obrigado a toda a gente que esteve aqui presente! Muito obrigado aqui! Esse lado, muita carga! Muito obrigado à família de lá de cima, dos camarades! Muito obrigado à minha família da plateia! Estevão, chuta! E como eu não sou ambicioso... Espera, 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 espera! Calma, calma, calma! E como eu não sou ambicioso, eu tive três anos, quase quatro, a trabalhar num álbum. Num álbum, digo eu! Fiz muita mais música! E ainda não vou parar! E como eu não sou ambicioso... Vou lhes dar um like, ok? Suda, servão! What the fuck, amigo? Muito obrigado à família! Até a próxima! E aí Ó E aí E aí E aí G Você Tchau.